Deixei a emoção falar mais alto Não quis ouvir conselhos de ninguém Por um momento eu fui tão insensado E o coração querendo ver alguém Eu escrevi poemas muito pântico demais De coração aberto nesse amor acreditei De erros e intrigas por você eu fui capaz Em a voz do meu senhor eu escutei Agora você diz que aquele amor morreu E não pode haver nada entre você e eu Que tudo não passou de uma ilusão Por outro lado eu não te culpo por nada Você só foi a minha escolha errada Deus não abençoou a nossa união Ilusão E quando o sentimento fere o coração E a gente acaba ouvindo a voz da emoção Esquece a razão e dá um passo errado Quem ama cuida Quer ver esse alguém sempre sorrindo O amor é uma bênção, o amor é lindo Deus fez a gente pra viver apaixonado Em algum lugar Em algum lugar Vou encontrar a outra metade E a pessoa certa pra estar Feliz ao meu lado Em algum lugar Eu escrevi poemas Fui romântico demais Coração aberto Nesse amor acreditei Erros e intrigas por você Eu fui capaz Nem a voz do meu senhor eu escutei Agora você diz que aquele amor morreu E não pode haver nada entre você e eu Que tudo não passou de uma ilusão Por outro lado Eu não te culpo por nada Você só foi a minha escolha errada Deus não abençoou a nossa união Ilusão Engana o sentimento Fere o coração E a gente acaba ouvindo a voz da emoção Esquece a razão e dá um passo errado Quem ama, cuida Quem quer ver este alguém sempre sorrindo O amor é uma pessoa O amor é lindo Deus fez a gente pra viver apaixonado Em algum lugar Em algum lugar Vou encontrar a outra metade A pessoa certa pra estar Feliz ao meu lado Em algum lugar A outra metade A pessoa certa pra estar Feliz ao meu lado A pessoa certa pra estar